Olá, Milcar, está chegando para você aí, camisa dos 6 a 0 contra o Botafogo e campeã Carioca de 1981, olha o goleiro, eu estava lá, saudações rubro-negras. Olá amigo, a Milcar, sua coleção está quase completa, estão chegando para você, campeã de 1980, 83, Libertadores, a do Mundial você já tem. Um grande abraço e saudações rubro-negras.